Imagine um mundo onde as máquinas possam pensar, aprender e até tomar decisões. Um mundo dominado pela inteligência artificial. Emocionante, sim, mas também poderia ser perigoso. Nas últimas décadas, vimos a ascensão da inteligência artificial, ou IA, a um ritmo surpreendente. Desde origens humildes, a IA cresceu e tornou-se um interveniente fundamental em quase todos os setores da vida moderna. Está em nossos smartphones, em nossos carros, em nossos hospitais e até em nossas casas. Está nos ajudando a prever padrões climáticos, diagnosticar doenças e agilizar as operações comerciais. As possibilidades parecem infinitas e o futuro, emocionante. No entanto, como acontece com qualquer grande salto em frente, existem armadilhas potenciais. À medida que integramos cada vez mais a IA nas nossas vidas diárias, também nos tornamos mais dependentes dela. Esta dependência pode levar ao deslocamento de empregos em grande escala. À medida que as máquinas se tornam mais inteligentes e mais eficientes, poderão substituir os trabalhadores humanos numa variedade de setores, conduzindo ao desemprego generalizado e à agitação social. A privacidade é outra grande preocupação. À medida que a IA se torna mais sofisticada, é capaz de recolher e analisar grandes quantidades de dados pessoais. Isto poderia levar a níveis de vigilância sem precedentes e a uma potencial utilização indevida de informações. Quem controla esses dados? Como isso é usado? Estas são questões com as quais devemos lidar à medida que avançamos. Talvez o risco mais assustador, no entanto, seja a possibilidade de a IA ultrapassar a inteligência humana. Esse conceito, conhecido como singularidade, é motivo de discórdia entre os especialistas. Alguns acreditam que é uma ameaça real e iminente, enquanto outros a consideram ficção científica. Mas se isso acontecesse, as consequências poderiam ser catastróficas. A questão não é se estes riscos são reais, mas sim quando se manifestarão e quão devastadoras poderão ser as consequências. A história testemunha o potencial de desastre quando a humanidade não consegue compreender plenamente as tecnologias que utiliza. Tomemos, por exemplo, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986. Um teste de segurança de rotina transformou-se num evento catastrófico devido a uma perigosa combinação de falhas de projeto e erros do operador. O resultado foi uma explosão e um incêndio que liberou grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera, que se espalharam por grande parte do oeste da USS e da Europa. A catástrofe não só custou vidas, mas também deixou impactos ambientais e de saúde duradouros, que ainda hoje são evidentes. Da mesma forma, a tragédia do gás em Bhopal, em 1984, foi outro exemplo flagrante de desastre tecnológico. Um vazamento de gás e isocianato de metila e outros produtos químicos da fábrica de pesticidas Union Carbide India Limited, em Bhopal, na Índia, levou à exposição de mais de meio milhão de pessoas. O número imediato de mortes foi de milhares, com muitos mais sucumbindo a doenças relacionadas com gases nos anos seguintes. Esta calamidade foi resultado direto de medidas de segurança inadequadas e negligência, destacando as consequências desastrosas de subestimar os riscos associados a tecnologias poderosas. Depois, há o desastre do ônibus espacial Challenger, em 1986. Um anel de vedação defeituoso no propulsor de foguete sólido direito levou à ruptura da espaçonave pouco mais de um minuto após o início do voo. Todos os sete membros da tripulação morreram nesta tragédia. O desastre do Challenger sublinhou os imensos riscos envolvidos nas viagens espaciais e o potencial de catástrofe quando um único componente falha. Estes acontecimentos históricos servem como lembretes preocupantes dos resultados catastróficos quando não conseguimos compreender totalmente ou subestimar as tecnologias que empregamos. Assim, à medida que avançamos no desenvolvimento e implantação da inteligência artificial, estas lições do passado assumem uma relevância significativa. A inteligência artificial, embora prometa um potencial transformador, também apresenta o seu próprio conjunto de riscos. Estas vão desde o potencial de deslocação de empregos devido à automatização, até questões mais complexas, como o desenvolvimento de armas autônomas ou a utilização indevida da IA para deepfakes e campanhas de desinformação. Sem mencionar os dilemas éticos que cercam a tomada de decisões da IA e as preocupações com a privacidade. Enquanto estamos à beira da revolução da IA, estas lições históricas levantam um alerta severo. O potencial de desastre é real se não conseguirmos compreender plenamente e gerir de forma responsável as poderosas tecnologias que utilizamos. Vamos garantir que prestamos atenção a estes avisos enquanto continuamos a navegar no território desconhecido da inteligência artificial. A gestão destes riscos potenciais torna-se mais complexa quando consideramos o papel dos países autoritários. Nestas nações, há frequentemente uma corrida ao progresso tecnológico, com as medidas de segurança e os direitos humanos ocasionalmente a ficarem em segundo plano. O que é mais fascinante é o paradoxo que existe dentro destas nações. Por um lado, estão a desenvolver tecnologia de ponta, mas por outro lado, falta-lhes frequentemente a transparência e a responsabilização que deveriam acompanhar estes avanços. Esta discrepância pode levar à incapacidade de gerir eficazmente os riscos associados a estas tecnologias e pode resultar em consequências graves. Agora tomemos a China como exemplo. Esta nação não escondeu as suas ambições de se tornar um líder global em inteligência artificial. Está investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento de IA e ampliando os limites do que é possível neste campo. O compromisso da China com a IA é tão intenso que até a incorporou na sua estratégia nacional, com o objetivo de se tornar a principal potência mundial da IA até ao ano 2030. No entanto, a questão de como a China ou qualquer nação autoritária irá gerir os riscos associados à IA permanece sem resposta. Na ausência de um diálogo aberto, de uma supervisão independente e de um sistema robusto de controlos e equilíbrios, o potencial de utilização indevida da IA e das tecnologias relacionadas é bastante elevado. Além disso, as potenciais implicações humanitárias da IA, tais como a deslocação de empregos e as preocupações com a privacidade, são questões que não podem ser ignoradas. Em regimes autoritários, onde o bem-estar do indivíduo é muitas vezes secundário em relação aos objetivos do Estado, estas questões podem ser exacerbadas. Portanto, não se trata apenas da tecnologia em si, mas também do ambiente em que ela está sendo desenvolvida e utilizada. Tem a ver com os valores das sociedades que o criam e com os sistemas em vigor para o regular. Surge então a questão. Como irão os países autoritários gerir os riscos associados à IA? O futuro da IA não se trata apenas de avanços tecnológicos, mas também de gerenciamento de riscos potenciais e de considerações éticas. Como já discutimos, a ascensão da inteligência artificial apresenta uma infinidade de riscos potenciais. Estas vão desde a utilização indevida de dados pessoais e violações da privacidade até a amplificação dos preconceitos sociais e ao potencial para armas autônomas. Além disso, o papel dos países autoritários no desenvolvimento da IA, como a China, acrescenta outra camada de complexidade. Estas nações, com o seu historial de lidar com crises humanitárias ou catástrofes tecnológicas, poderiam potencialmente utilizar indevidamente a IA para vigilância, censura ou outras formas de controlo. Mas nem tudo é desgraça e tristeza. Com as medidas corretas implementadas, podemos enfrentar esses riscos. A cooperação global é fundamental. Os países devem trabalhar em conjunto para partilhar conhecimentos, colaborar na investigação e coordenar as suas regulamentações. E isto é especialmente crucial dada a natureza transnacional de muitas aplicações de IA, desde plataformas globais de redes sociais até cadeias de abastecimento internacionais. Um quadro regulamentar robusto também é essencial. Tais quadros devem ser suficientemente flexíveis para acomodar os rápidos avanços tecnológicos, mas suficientemente firmes para proteger os indivíduos e as sociedades de danos. Por exemplo, a ordem executiva do presidente Joe Biden, que orienta o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos a concentrar-se nos riscos de segurança nacional relacionados com dados sensíveis e segurança cibernética, é um passo na direção certa. Da mesma forma, as regras de IA propostas pela União Europeia, que visam competir com a China e os Estados Unidos, destacam a importância das salvaguardas para aplicações de alto risco. As considerações éticas devem estar no centro do desenvolvimento da IA. Isto significa garantir transparência, responsabilidade e uma abordagem centrada no ser humano. A transparência envolve uma comunicação clara sobre como funcionam os sistemas de IA e quais os dados que utilizam. Responsabilidade significa responsabilizar os desenvolvedores e usuários de sistemas de IA por qualquer dano que causem. E uma abordagem centrada no ser humano significa conceber sistemas de IA que respeitem os direitos humanos, promovam a justiça e melhorem a qualidade de vida. Por último, devemos lembrar a importância de incluir uma gama diversificada de vozes nestas conversas. Isto inclui não apenas tecnólogos e decisores políticos, mas também especialistas em ética, sociólogos e representantes de comunidades marginalizadas. Ao fazê-lo, podemos garantir que o desenvolvimento da IA é guiado por uma vasta gama de perspectivas e que os seus benefícios são partilhados tão amplamente quanto possível. Ao abraçarmos o futuro da IA, devemos lembrar que com grande poder vem uma grande responsabilidade. O desafio reside não apenas no avanço da IA, mas em garantir que ela beneficia a humanidade sem causar danos.